E aí galera, vou passar aqui uma dica para vocês, bem simples, mas é bem legal, é o acorde de preparação com a quinta aumentada. O acorde de preparação ele vai preparar para entrar a tônica, pode ser de passagem ou pode ser depois da introdução para entrar no começo da música. O acorde com quinta aumentada, no caso peguei um exemplo de Dó, a gente tem aqui a tônica, a terça e a quinta, que é o Sol. O acorde com a quinta aumentada a gente vai pegar o Sol, que é a quinta nota que parte do Dó, um, dois, três, quatro, cinco e vai aumentar meio tom. Esse aqui é o acorde de Dó com a quinta aumentada. O acorde de Ré com a quinta aumentada, você pega a última que é o Dó e aumenta. E fica o acorde de Ré com a quinta aumentada. Então no caso aqui, a nota é Dó maior né. Aí o acorde de preparação aqui no caso, para mim entrar no Dó vai ser o Sol. Em vez de você fazer o Sol, você vai fazer o Sol aqui com a quinta aumentada. Para preparar para entrar no Dó. Um exemplo aqui na música do Domingue. E esse acorde aqui. Isso serve para todos os tons. Em Sol maior, na música em Sol. Eu faço o Dó para entrar no Dó. Pode ser até quando você terminar uma música, vai entrar na outra. Terminar a música em Sol maior né. Só quero entrar no Dó. Aqui já cai no Dó. É isso aí, espero que vocês tenham entendido.